Olá, eu sou a Tânia Frutuosa, sou técnica comercial interna na Bresimar desde fevereiro de 2017. Na Bresimar, ser técnica comercial é um constante desafio, uma constante aprendizagem. Numa empresa em que o principal foco é o cliente, o nosso compromisso e aprendizagem é constante todos os dias. Somos os primeiros a ouvir a reclamação, mas também somos os primeiros a ouvir o elogio e a testemunhar a satisfação do cliente. Isso é gratificante, por isso é que estar na Bresimar todos os dias são como o primeiro dia. Nesta família Bresimar, a engenharia no feminino é muito valorizada, respeitada e comemorada. Todos os anos, no Dia da Mulher, comemoramos de forma especial e ao longo do ano também temos alguns convívios após o horário laboral. Esta valorização e igualdade de oportunidades deixa-me muito feliz e satisfeita, principalmente no mundo em que ainda há tanto preconceito. Por tudo isto, posso dizer que aqui na Bresimar sou feliz. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.